No viaduto da 85, na Praça do Ratinho, continuam os buracos das placas soltas que foram retiradas, mas nenhum sinal das obras que a Prefeitura disse que começariam no dia 29 de abril. No viaduto da T63, também nada de mudança, concreto e ferragens à mostra. Uma das laterais está praticamente com toda a estrutura de fora. O prazo para a reforma terminar seria no fim de junho. O motorista, claro, tem medo de passar por eles. Mesmo não tendo placa aparentemente solta, pelos sinais das várias que foram retiradas, significa que nem tudo parece ser tão seguro assim. Preocupo e é perigoso uma placa dessa. Tem que ter só concreto mesmo, inventaram demais, eu acho, minha opinião. Problema seríssimo, né? Você está andando aqui e de repente uma placa dessa cai. Isso sem falar da paisagem. Em Goiânia, viaduto é para ser cartão postal. Uma avenida dessa, com uma imagem horrível dessa aí.